Olá galera, você que acompanha o canal Repórter Carnaíba e Vambagueira, para você que não esqueça, se inscreve aí no nosso canal, nessa tarde de segunda-feira, 23 de janeiro do ano 2022, estou aqui no povoado do São João Novo, na residência de Cícero Cordeiro, fazendo a cobertura dessa noite, hoje ele é noiteiro e família da festa religiosa de Bitiranga, temos com o pradoeiro São Sebastião, com essa paisagem que você está acompanhando aí, e ali a capela do São João Novo. Olha lá essa aí, lá essa mostra, é o cara. Olha lá, olha lá, olha lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.